Música Daaaay galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates e sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo Hoje eu estou aqui pessoal, novamente no Sempre Rust e no vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês o novo update que veio, tá? Ele trouxe a possibilidade agora de construir casas de uma forma um pouco mais diferente Bom, vou responder aqui o D que mandou PM E também queria mandar já uns salves antes de tudo, um salve pro D aí 16 e outro pro LHP Ó, acabou de chegar um admin aqui Deixa eu só responder ele Então, vamos lá Já mandei salve aí pros patriarcas que me chamaram Vamos mostrar como é que é agora o novo sistema de casas Vocês podem ver aqui na frente, ó Várias casas que já estão construídas, né? Tem umas 3 aqui ou 4, não sei Deixa eu ver se tem mais pra lá É, tem umas 4 E uma dessas daqui pessoal, é minha Então eu vou mostrar pra vocês como é que tá a minha casa No último vídeo eu tava mostrando as funções dos objetos que tinham dentro da casa, né? E como é que funciona o sistema de casas também Mas agora tudo mudou, dá pra te fazer muito mais coisa Ó, aqui tá a minha casa, olha só que bonita que ela é Olha só que foda Ela é toda quadriculada, né? Mas é bem bonitinha, pô Todas as paredes são iguais É tudo bem feitinho Olha só a porta Vou entrar aqui agora nela, ó Do mesmo jeito da outra casinha Vem ali no House Options Vem em Door Open E a gente entra Agora deixa eu dar o Door Close aqui House Options Door Close Só que agora tem um porém, pessoal Antes, no outro sistema de casas Quando tu construía uma... Um baú Ele ia direto pro lugar automático dele, né? Não era tu que escolher o lugar onde ele ia ficar Mesma coisa a fornalha, né? Ela ia pro lugar automático dela Não era tu que escolher Agora é você que escolhe o lugar onde vai ficar o baú Então é o seguinte Se tem madeira suficiente pra construir um baú É só tu ficar na frente do lugar onde tem aquele que seja reconstruído Que ele vai ser construído Eu acabei construindo um aqui, ó Clicando em, a gente acessa ele Aí vem em Put pra colocar um item que nem era antigamente Depois vem em Take pra pegar um item que tem ali dentro Ó, o meu tá vazio porque eu criei ele ainda há pouco, né? E mudou tudo aqui das casas, pessoal Dá pra gente poder reformar a nossa casa também, ó Vem aqui no Y House Options Ah, perdão, botão errado Vem aqui no Y Crafting E aqui aparece as opções da casa Olha só que foda Dá pra gente adicionar uma porta Que custa 50 de madeira Agora pra fazer a casa é 1000 de madeira, né? Mais 300 Porque tinham muitas casas, né? Pra adicionar um segundo andar É 1250 E pra adicionar um balcone Que eu não sei o que que é Acho que é, pelo que eu vi, uma sacada É 500 e uma porta pra esse balcone aí É 50 também Ai, meu Deus do céu Agora esse cara tá falando e tá meio atrapalhando Para, retardado Deixa eu baixar um pouco o volume aqui, pessoal O cara não se toca, né? É, só porque a gente pensa que pode fazer tudo Então, vamos lá Continuar aqui a explicação Esse balcone doador a gente quer fazer uma porta pra sacada E dá até pra adicionar uma janela, pessoal Olha só O primeiro andar custa 50 de A janela E tem esse negócio aqui que não Não foi feito ainda Então, vamos lá Vamos construir esse First floor windows Pra ver como é que ele é Ó Que massa, velho Olha que bonito que ficou E não sei se dá pra parar isso daqui Vamos ver É, não é varável Mas é bom ter Essas janelas, né? Pra te poder ver como é que tá o movimento lá fora da tua casa Pra quando tu sair Não tiver Muita gente, né? I didn't Made one Yet O cara perguntou onde é que tava a minha cama Mas eu não fiz a minha cama ainda Qual é a função da cama, pessoal? A cama Tu também escolhe o lugar onde ela vai ficar Fica na frente do lugar onde ela vai ser reconstruída E daí o que vai acontecer? Ao construir a cama, pessoal Vocês vão começar a dar respawn na cama Se vocês terem do jogo, então Vocês vão nascer naquela cama Até onde eu sei Se vocês morrerem Vocês vão nascer naquela cama também Sempre onde ela estiver E vocês podem construir quantas Quantos builds você quiser, tá? Não é só um Não tem mais limite Certo? Antigamente tinha limite de um baú Agora você pode construir infinitos baús E olha só quantos bandidos tem Mas quantos heroes também tem no servidor Eu tava afim de caçar alguns, mas Não vou fazer isso Olha, tô perguntando se eu quero caçar uns veadinhos Pra conseguir Pra conseguir a... Como é que é? As clothes, né? Com as clothes a gente pode montar uma cama Mas acho que eu vou fazer isso no vídeo de hoje Não sei nem o que eu vou fazer Vamos sair lá pra fora Ver se a gente encontra alguém House options door open Vamos sair lá Depois a gente fecha ela Agora a gente vem aqui Vamos deixar ele sair primeiro também Senão o cara vai ficar preso ali dentro Agora deu S aqui dentro da base Filho da mãe Vamos lá, sai daí Seu rombadinho House options door close Então Vamos lá Ah, eu acabei vendo o pessoal Que o hero Ele pega as coisas mais rápido, tá? Do que os sobreviventes também Eu achava que era igual Mas o hero ele pega bem mais rápido Do que os sobreviventes Sobreviventes tem que dar uns 4 socos Pra quebrar o negócio O hero é uns 3 só Então é só 1 de diferença Mas não tem problema, né? Não é uma vantagem tão grande assim Ele foi pra gente caçar viado Mas eu não tenho faca Então eu tenho como recolher, né? As clothes, infelizmente Com as clothes a gente poderia fazer Colete a prova de balas Ou até mesmo a nossa cama E eu acho que cama Você tem como ter uma Não tem como ter mais de uma Então vocês estão vendo aqui Que tá bem simples de pegar madeira Eu tô ganhando 10 Porque é claro Eu tô com motosserra Então eu ganho o dobro Olha, entrou um monte de player agora Entrou um Marco Que é de mim, eu acho Eita Ah, ele matou um viadinho ali Achei que era Que era PVP Achei que tinha chegado um cara aqui já Ele tá gastando bala de sniper Que mata viado, velho Olha, meu Deus do céu Ah, e até onde eu sei Também dá que conseguir XP, pessoal Matando viado E zumbi também Pô, agora é uma bugada aqui, ó Deu, sai Olha só Essa daqui é a barra de experiência, tá Opa Essa aqui é a barra de experiência Vocês podem estar vendo Que à medida que eu vou derrubando árvores Ela vai Vai subindo um pouquinho Mas quando mata viado e zumbi Ela subir bem mais rápido, tá, pessoal Fica a dica aí então Pra quem quer virar hero rápido Vamos pegar aqui essa Essa water bottle E o que que tem aqui Cooked meat Comida Ah, eu tô cheio de comida, cara Tá louco 19 Cooked meat Meat Mito Perdão Ó, o D ali Que é o inscrito com uma nele salve Acabou de conseguir uma skin especial Desenquanto dá esses bugs aqui Quando a gente tá pegando madeira De a gente ficar lá embaixo da terra Mas não tem problema Se dá um pulinho assim Que vocês saem, certo? Vamos ver se ele encontrou alguém ali Aqui do lado da minha casa Tem uma cidade Vamos dar uma olhadinha na cidade Olha se tem alguém Só pra gente não deixar o vídeo paradão Assim, né Só pra gente ter um PRPzinho Só quero tomar cuidado Porque eu não quero matar sobrevivente E nem Outros heroes, né Eu quero matar só Só bandido Ah Tava tirando ali no negócio Achei que tinha achado alguém Ah, o DMZ que tá perguntando Se isso do YouTube Ah, isso daqui eu queria mostrar pra vocês também Olha, pessoal Agora chegou No servidor também A possibilidade de entrar em shops Tá ligado? Ó, entrando aqui nesse shopping A gente pode encontrar itens dentro dele Olha só que legal A gente pode encontrar Casos Interiores de casa Supermercados E coisas do gênero Ó, o DM Marco Tava olhando Tava espionando nós Ele falou que eu e o E o Zemife Estamos fazendo Team up Estamos fazendo time, né Timezinho Ó, tem um monte de loot aqui dentro Mano é loot que presta São Lutes ruins Pelo menos nessa casa Mas tem casas que tem loot melhores, né E Tem alguns lugares que são Opa Lá na frente, lá Vi um canguruzinho E tem outros lugares que Que são Lojas mesmo De verdade Acho que aqui é uma loja Depois eu vejo Vamos ver como é que aquele cara é Se ele é sobrevivente Se ele é Vamos ver Eu quero ver o que tu é, mano Ó Ai, matei Era um bandido Eu só mato bandido, tá, pessoal Não fico matando Matando heroes E nem nada do gênero Bom, eu vi que tem um colete aqui dentro Vou pegar aquele colete E tem revolver ali na frente, ó Acho que alguém morreu ali Vamos pegar aqui esse colete Só pra gente ter um coletinho a mais E vamos pegar aqui, ó Essas munições de De desertigo Cadê as munições? Tá com um revólver, né Aqui, ó Pronto Agora eu tô cheio de munição Então, vamos mostrar aqui como é que é Esse outro interior Acho que esse daqui é numa casa Opa Mais por lá na frente Eita, quase tomei tiro do cara sem querer ainda Ó os caras falando ali, ó How to be sexy like preids O Admin falou Esse é de mim, hein Senta no sarrafo, né Vamos ver o que que tu é, mano Ah, tu é Ah Relogou Relogou Ah, regou Não aguentou a pressão Então, tá Vamos ver como é que é esse interior aqui Dessa outro shop Se for uma casa Já vaza, ó É, tem pouca coisa Vamos vazar aqui, então Quero mostrar aquele interior Do outro Do outro shop Era esse daqui que eu queria mostrar? Nem sei agora, mas Quero ver um interior diferente Todos os interiores são iguais Mas tem loot diferentes neles, tá Pessoal Mas quero mostrar um interior diferente pra vocês Acho que esse daqui talvez seja Se não for, foda-se Ó, aquele cara relogou Agora tá voltando pro servidor É, esse aqui é diferente, ó Esse daqui é uma 24-7 interior Outro kevlar aqui Meu Deus do céu Pega esse clever, porra Ah, tá bugado Não tá dando pra pegar esse item do chão Então, aqui tem mais itens, ó Dentro dessa 24-7 Então, acho que é isso daí, pessoal Espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo aqui No Sempre Rust Se gostaram, por favor Não se esqueçam de falar aí Por meio dos comentários O que vocês acharam Não se esqueçam de deixar Aquele joinha Aquele favorito também Pra ajudar na divulgação Do meu canal E fazer assim Com que mais inscritos Apareçam aí, né Mais patriarcas se juntem A nós, certo? Bom, vou pegar esse presentinho aqui Vamos ver se eu tenho sorte Vamos abrir ele Vamos ver se eu consigo alguma coisa boa Cadê aqui o present? Tá aqui Oh! Mais 50 munição de M4 Então tá, pessoal É esse daí, então Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram, não se esqueçam De deixar aquele joinha novamente Um grande abraço Até mais E... Fui!